Item 30, processo 48.500, 50.38.2016, 30. Transcerência da participação referente à autorização das centrais terminais Cruzeiro do Sul, Tarauká e Feijó, atualmente detida pela distribuidora Equador de produtos de petróleo limitada, Taraguás, Porto Brasil, limitada, ficando esta última como única autorizada a implantar e explorar as refridas usinas. O diretor relator, doutor José José Rosa, informa que há pedido de sustentação. A UTE Cruzeiro do Sul, a UTE Taurauká e a UTE Feijó foram otorgadas à distribuidora Equador de produtos de petróleo e a Aguás, Cor, do Brasil, por meio de resolução autorizativa 5.407, lá em 2015, por força de que a energia delas provenientes foi comercializada no leilão 10 de 2015, o leilão de sistema isolado. Em 6 de 10 de 16, foi solicitada a transferência da participação da distribuidora Equador de produtos de petróleo nessa outorga para a Guás, Cor, do Brasil. Por meio de nota técnica 756, a SCG fez anelos do assunto e encaminhou o processo para a deliberação desse colegiado. O que deu é o relatório? A sustentação será feita pelo doutor Simvaldo Elano Mota Runha, representante da Guás, Cor, do Brasil. Bom dia à mesa. A nossa participação aqui é rápida e nós pretendemos aqui apenas agradecer o procedimento adotado pela ANEL nesse período que, com o atraso no concordamento das garantias, acabou postergando o início das operações, mas em reunião à vida com o doutor Jurosa, tempos atrás, a Guás, Cor, assumiu a responsabilidade do projeto como um todo, embora tendo só a 20% de participação no projeto como um todo, acabou assumindo o 100%. E, conforme acertado nessas reuniões, a operação se inicia agora, dia 6 de novembro, com a assunção total do diesel e da geração por conta da Guás. Agradeço a atenção do doutor Jurosa por essa agilidade com que o processo correu e dentro da própria ANEL, para que a gente viabilize isso. Já estamos enchendo os tanques com óleo próprio da empresa e estaremos, então, dia 6 a 0 hora, assumindo a operação. E obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Procuradoria. O Procurador revistou a minuta de resolução autorizativa nos termos do parecer referencial 143-2015, estando o ato em condições de ser deliberado pela Diretoria. Então, trata-se da transferência da participação detida pela distribuidora Equador de Produtos Petróleos na outorga da implementação e exploração da UTE Cruz do Sul, Tarauacá e também da UTE Feijó, Paraguasco, do Brasil. E a ECG verificou que foram atendidas as exigências da resolução 390 e também do edital nº 10, e que é interessado em estar regular com suas obrigações setorais, recomendando a Diretoria Colegiada a prova e a solicitação. E o processo em tela se amolda aos termos do parecer referencial 1143, acerca da transferência da titularidade e outorga para a implementação e exploração das centrais elétricas, um pi, por energia, foi comercializado em leilão de energia. Nesse caso específico, esse leilão é que a distribuidora não mais fornecerá combustível, e sim, apenas comprará energia, que eu acho que é o papel que a distribuidora tem que fazer, desonerando esse custo extremamente alto para a distribuidora. Então, nós ficamos aí contentes com a informação do Silvaldi, dizendo que agora no dia 6, ou seja, domingo, vocês já estarão aí assumindo de forma definitiva todo o processo, inclusive o fornecimento de combustível, conforme consta do edital e desse novo contrato. Então, pelo exposto, se considerando o que consta o processo em tela, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme o minuto anexo, que visa transferir a participação da distribuidora Equador de Produtos Petróleos na outorga de autorização da implementação e exploração das UTS, Cruzeiro do Sul, CA, Tarauacá, CA e Feijó, CA, Paraguás, Cordo Brasil, Limitada, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretoria decidiu por autorizar a transferência da participação da distribuidora Equador de Produtos e Petróleo Limitada da outorga e autorização para implantação e exploração da UTS Cruzeiro do Sul, CEA, da UTS Tarauacá, CEA e da UTS Feijó para Guasco do Brasil, Limitada. Próximo item.